Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula paraejo, sou a professora Karine Brandão. Nossa aula de hoje tem como tema Sistema Nervoso Humano e a gente já viu um pouco mais sobre esse sistema nervoso humano nas nossas últimas aulas, então a gente vai dar continuidade e finalizar esse tema hoje, ok? Nós temos os sentidos do corpo humano e nos seres vivos, alguns animais e qual a relação dele com esse sistema nervoso e hoje a gente vai estudar especialmente, especificamente, esse nosso sistema nervoso humano. Para começar a nossa aula, para essa acolhida de vocês, eu trago essa imagem da doutora Anne Isley, que ela é cientista da computação, matemática e cientista de foguetes. Olha que interessante, nós precisamos ver e valorizar as mulheres na ciência, não é verdade? Inclusive, principalmente, as mulheres negras na ciência. E aí, então, para o nosso tema de hoje, né, eu trago essa música de uns pretendentes que se chama Sistema Nervoso Humano e ela diz o seguinte, torne pequenino e eu te conto o segredo. Quando a gente, quando gente grande quer lutar por seus direitos, acaba numa cruz ou cozinhando no espeto. As coisas são assim porque nasceram a si mesmo. Pelo amor de Deus, menino, tenha algum respeito. O povo unido sempre sai ferido de algum jeito e você insiste que o sistema é cruel e escravize o nosso povo. Te cuida, meu filho, não deixe o sistema nervoso. Depois, nós que somos todos, assistindo vocês todos, brincarem com o fogo e ter que repetir tudo de novo. Não deixe o sistema nervoso. Olha que interessante, né, essa música, ela é uma crítica ao nosso sistema, né, aqui, nossos sistemas sociais, né, econômicos, políticos. E não necessariamente o sistema nervoso do corpo humano. Então, quando ele fala na música, né, ele fala na música sistema nervoso, ele está falando do sistema ficar nervoso, ficar irritado, ficar chateado. E nós aqui, vamos falar desse sistema nervoso do nosso corpo. Que pode causar essas reações em nós, mas também são importantes para quase que todas as funções, né, do nosso corpo. Porque ele quem vai organizar, ordenar, né, regular o nosso corpo de uma maneira geral. Então, o objetivo da aula é justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. A gente viu um pouco nas nossas duas últimas aulas, né, sobre a função e essa coordenação desse sistema nervoso, onde, nas ações sensoriais do nosso corpo, né. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais essa estrutura básica desse sistema nervoso e suas respectivas funções. Então, eu trago essa imagem aqui do Nick Nausea, né, essa tirinha, que é como se fosse uma formiga, né, batendo com um martelinho no joelho dessa centopeia e ele diz, seus reflexos são incríveis. E a gente vai entender um pouquinho o que são esses reflexos, né, que tem a ver com o sistema nervoso da gente. Então, pra gente entender, né, a função do nosso sistema nervoso, além de perceber o mundo ao nosso redor, né, ele tem uma função no nosso equilíbrio dinâmico. Por que o nosso equilíbrio dinâmico? Por quê? Porque é através dele que nós vamos ter ações integradas e coordenadas de diversos sistemas. Principalmente uma ação integrada e coordenada do nosso sistema nervoso com o nosso sistema endócrino e o nosso sistema imune. Olha que legal, olha que interessante. E aí, a gente tem a imagem, né, dos neurônios. E o neurônio, ele é a unidade funcional do sistema nervoso. Isso, por causa difícil, não é fácil. Pensa bem, unidade vem de quê? Um. Funcional vem de função. Então, o neurônio, que é essa célula, né, do nosso sistema nervoso, ele é essencial para o funcionamento, ele é a base, ele é a unidade do funcionamento do nosso sistema nervoso. E aí, essas células nervosas, que são os neurônios, elas estão relacionadas com a propagação do impulso nervoso. O que é isso, Pró? Imagina o impulso nervoso como uma informação, que ela é transmitida de célula a célula, através de um caminho, que é desses dendritos, são essas extremidades aqui, certo? Para o corpo celular, para o axônio. Ah, então, o impulso nervoso, essa informação passada de célula a célula nervosa, ou seja, de neurônio a neurônio, ela vai ser feita através de um sentido. Qual é o sentido? Dendrito, corpo celular, vamos dizer assim, a parte, estrutura central dessa célula, e axônio. O dendrito, ele vai receber essa informação de outras células, vai então passar essa informação para o corpo celular. Então, nesse corpo celular, essa informação que foi recebida, vai gerar uma resposta. Quem vai dar essa resposta no neurônio vai ser o axônio. Muitas vezes, esse axônio, que parece esse, entre aspas, aqui, esse rabinho, né? Essa estrutura aqui maior. Esse axônio, muitas vezes, ele é organizado com uma proteção. E essa proteção é chamada de bainha de mielina. Tá? Isso, essa bainha de mielina serve para quê, Pró? Para acelerar o impulso nervoso. Para fazer com que essa informação chegue muito rápido de uma célula a outra. E aí, então, a organização do nosso sistema nervoso, a gente já sabe que o tecido nervoso é formado por diversas células, mas a principal delas é o neurônio, né? E a gente tem um sistema nervoso central, que é o que a Pró colocou aqui como SNC. E a gente tem um sistema nervoso periférico, que é esse SNP. O que acontece? O sistema nervoso central da gente, ele é formado pelo nosso encéfalo, cérebro, e medula espinhal. O que é medula espinhal? É essa estrutura que tá dentro da nossa coluna vertebral. Certo? Nas nossas costas. Ok? Isso forma o nosso sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso periférico, ele vai ter duas divisões. Uma divisão aferente e uma divisão eferente. Pró, como assim? Divisão aferente e uma divisão eferente. Pense aí, ó. Aferente vem de aferir, de sentir. Então, a divisão eferente está muito relacionada aos sentidos e as vísceras, né? Os nossos órgãos internos. E a divisão eferente vem de efetuar, de fazer, de reagir, certo? Faz essa associação aí. Então, o que que acontece? A divisão eferente, ela vai ser, pode ser somática ou autônoma. Mas todas as duas vão estar relacionadas a uma ação do nosso corpo. A uma reação a algo que o nosso corpo sentiu ou percebeu do ambiente externo. Tá bom? Então, o que que vai acontecer? A divisão aferente do nosso sistema nervoso periférico vai mandar as informações para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central vai mandar um comando, uma ação para a divisão eferente do sistema nervoso periférico. Fazendo com que alguma ação, ela se realiza, ela aconteça. Tranquilo até aqui? Percebe que apesar de dividirmos o sistema nervoso em central e periférico, eles estão integrados. Por isso que a gente viu, né? Que o nosso sistema nervoso, ele tem esse papel de integração. E aí, então, falando um pouquinho mais sobre o nosso sistema nervoso central. A Pró já falou, então, que ele tem, a gente tem encéfalo, né? O que que é um encéfalo próprio? O encéfalo é formado pelo cérebro, não é célebro, é cérebro. Tranquilo? Pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo bulbo e pela ponte. Além disso, além desse encéfalo, nós temos quem? A medula espinhal. E aí, se a gente olha com mais cuidado, né? Mais atenção para esse encéfalo, o que que a gente observa? A gente observa o que é que é atrás, onde a gente diz que é a nuca, né? A gente tem o bulbo e o cerebelo. O cérebro, aqui em cima. Internamente, a gente tem outras estruturas também. Que é o que, Pró? A gente tem o celencefalo, a gente tem o diencefalo, o mesencefalo, o arqueduto cerebral, né? O quarto ventrículo, e aí a ponte e o bulbo. Pró, eu preciso lembrar todos esses nomes, não necessariamente. O que a Pró, o que você entenda, é que existe um sistema nervoso central, que ele é formado pelo nosso encéfalo, que está aqui guardado nessa caixa craniana, né? E que dentro desse encéfalo tem as estruturas principais. Cérebro, ponte, cerebelo e bulbo. E a gente tem uma medula espinhal. Certo? E aí, então, o que que acontece? O nosso cérebro, né? Ele vai ter algumas estruturas do nosso encéfalo, do cérebro, ele vai ter algumas funções. Por exemplo, lembra que a gente estudou sobre os órgãos dos sentidos? E a gente, e constantemente a Pró ia falando, e então essa informação vai para o cérebro, vai para o sistema nervoso central, para ser traduzida, para ser lida e ser compreendida? Então, cada região do nosso cérebro, ele vai ter uma função específica. Por exemplo, essa região aqui de trás, né? Da nossa cabeça, a gente tem a visão. É onde as informações da formação da imagem chegam e são traduzidas. O nosso tato, né? Já aqui nessa porção rosa. A audição, nessas laterais. Os movimentos coordenados. Quem são movimentos coordenados? Eu consegui andar, eu consegui escrever alguma coisa. Isso é um movimento coordenado. Aqui na frente, a gente tem, nessa porção que é chamada de lobo frontal, a gente vai ter comportamentos, as nossas emoções, o nosso raciocínio, compreensão, memorização. Estão muito concentradas aqui nessa região do lobo frontal. A fala está bem próxima aqui, um azul mais escuro, de onde fica a região da audição. Então, percebe que cada região do nosso cérebro, ele vai, vamos dizer assim, fica responsável por uma parte, né? Uma compreensão desses nossos sentidos. Para que nós possamos perceber esse mundo ao nosso redor. De uma maneira mais anatômica, vamos dizer assim, de uma divisão física, né? Do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é dividido em sulcos e lobos. E aí, ele tem, então, um lobo frontal, que é esse aqui da frente, essa região aqui da frente. Um lobo farietal, lobo temporal, perto do nosso ouvido. Occipital, cá atrás. Então, nosso cérebro, ele também vai ser dividido em lobos e sulcos, tá? E aí, quando a gente chega no sistema nervoso periférico, o que que acontece? A gente tem que entender que o nosso sistema nervoso periférico, ele vai ter os nervos, os gânglios e as terminações nervosas. Ah, pronto. Então, quando eu estou com o meu ciático inflamado, é um nervo do sistema nervoso periférico? Sim. E aí, o que são esses nervos, afinal de contas, pronto? Eles são cordões formados por fibras nervosas, ou seja, células nervosas, dispostas paralelamente. Então, imagine várias células nervosas dispostas paralelamente. Normalmente, essas fibras, né, essas células, elas são organizadas, são esse encontro de axônios. Você lembra que a gente falou dos axônios? Esse agrupamento de axônios que formam esse cordão, né? E eles são responsáveis por unir o sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, tá? E unir pra quê? Eles vão fazer a ponte de quê? Do sistema nervoso central com os nossos órgãos, tá? E aí, a gente consegue entender, então, que essas terminações nervosas que a gente está falando aqui, são a pausão terminal, por isso terminação é o final dos nervos, tá? E essas terminações nervosas, esse final, entre aspas, desses nervos, pode ser sensitivas ou motoras. Se elas são sensitivas, elas vão fazer o quê? Capitar os estímulos. Se elas são motoras, elas vão fazer o quê? Elas vão estar relacionadas, né? Vão agir sobre os músculos, os nossos músculos ou as nossas glândulas. Lembra das glândulas? A gente falou um pouquinho delas quando a gente viu sobre os hormônios, né? Então, esse sistema nervoso, essas terminações nervosas podem agir sobre as glândulas também. Realizando o quê? Impulsionando o quê? Uma ação ou uma ação do nosso músculo ou uma ação dessas glândulas. Tranquilo? E aí, então, a gente tem os gânglios. O que que acontece? O que que são os gânglios? Os gânglios são regiões dilatadas, ou seja, aumentadas, tá? Que estão localizadas nos caminhos percorridos pelos nervos. São formados por acúmulos de corpos celulares. Nós temos um gânglio nervoso aqui, ó, do lado do nosso pescoço. Normalmente, do lado do nosso pescoço, nas nossas axilas também, né? Nas nossas virilhas, né? Existem, então, essas regiões, né? Onde tem um acúmulo, vamos entender assim? Um acúmulo desses corpos celulares. Para o corpo celular ver de onde mesmo? Que célula? Do neurônio. Então, sempre que tá falando aqui dos corpos celulares, a gente tá pensando em neurônios. Certo? E aí, se a gente consegue observar aqui essa integração, então, né? Dos nervos, né? Desse sistema nervoso periférico com o nosso sistema nervoso central, o que acontece? Nosso sistema nervoso central, a Pró já falou, é o encéfalo. E o que mais? Essa medula espinhal. Que é essa estrutura aqui central, tá? E todos esses fiozinhos que estão partindo, estão saindo dessa medula espinhal, eles são quem? São os nossos nervos. Tá entendendo agora? E aí, se a gente faz uma vista, né? Faz um corte, né? E o que a gente observa? Aqui nesse centro, por exemplo, a gente tem a medula espinhal. E ao redor dele, a gente tem o quê? Partem nervos. Ah! E esses nervos, então, eles vão auxiliar nessa percepção do ambiente na resposta que é necessário ser dada pelos nossos órgãos, pelo nosso corpo. Tranquilo? E aí, então, se a gente vê, percebe esses órgãos e esses nossos dois sistemas, sistema nervoso central e periférico, o que a gente observa? Por exemplo, nessa primeira imagem, né? A gente tem aqui o quê? O neutrônio. O que que tem o neurônio? Tem os dendritos, o corpo celular, e aí vem o axônico, que aqui tá bem grandão, tá vendo? E aqui no final é o quê? O músculo esquelético. Então, o que que acontece? As informações que o sistema nervoso recebeu, por exemplo, ele vai passar para esse neurônio, ou para um conjunto de neurônios, que vão enviar uma ação pra quem? Pra o nosso músculo esquelético. E aí, o que que acontece? Aí, por exemplo, eu mexo a minha boca, eu mexo as minhas mãos. Esse músculo esquelético tem a ver com isso, tem essa função. E aí, a gente também tem algumas ações do nosso sistema nervoso periférico, né? Associado ao nosso sistema nervoso central, que são ações do nosso simpático e parassimpático. Que a gente vai ver já já o que que são eles. E esses sistemas, né, simpáticos e parassimpáticos, eles são importantes pra nosso momento de defesa, né? Quando algo acontece, o nosso corpo se prepara para fugir ou para lutar, tá? E aí, nesse movimento, né, nesse momento de fugir ou lutar, o nosso corpo, então, ele vai liberar substâncias, ele vai reagir, né, através desses dois sistemas nervosos. Tranquilo? E aí, aqui, ó, a gente observa, então, o sistema simpático e o parassimpático vai agir sobre os nossos órgãos, tá? De maneiras diferentes. Muitas vezes, o simpático, ele vai liberar. Quando a gente tá corrido, ele fica ofegante e o coração, então, acelera, né? Ou toma um susto. O que que aconteceu no meu corpo? Meu corpo teve uma reação, né? E isso fez com que meu coração aumentasse os seus impulsos, né? Ele bombeasse mais rapidamente, o sangue circulasse mais rápido do meu corpo. E isso fez com que aumentasse a temperatura do meu corpo. E isso fez com que esse aumento de temperatura eu suasse. Olha quanta coisa aconteceu. E isso tudo é graças a quê? A uma ação do meu simpático, meu sistema nervoso periférico autônomo simpático, que fez o quê, Pró? Que estimulou algumas glândulas do nosso corpo a fazer o quê? A liberar os hormônios. E alguns hormônios específicos, como, por exemplo, a adrenalina e a noradrenalina. Olha que legal. E aí, depois, eu vou ficar com esses hormônios e com meu coração batendo acelerado por todo o tempo? Não, tem hora que a gente para, né? Por que que a gente para? Olha o trocadilho parasimpático. Então, o que que vai fazer? Vão ter funções opostas. O simpático vai agir, então, por exemplo, aumentando a velocidade, aumentando os impulsos dos batimentos cardíacos. O que que o parasimpático vai fazer? Ele vai fazer uma função contrária. Ele vai diminuir, então, essa velocidade, entende? Então, o que que acontece? É uma regulação do nosso corpo, tá? Para quê? Para que o nosso corpo consiga viver e sobreviver às diversas situações que o ambiente nos impõe. E aí, Pró? Além disso, o que que são essas meninges aí que a senhora está colocando? O nosso sistema nervoso central, ele é recoberto, ele é protegido, tá? Por três membranas, chamadas de duramater, que é a mais externa. Essa em rosinha aqui, que é a intermediária, aracnoide. E a mais interna de todas, que é a pia mater. Essas três membranas aqui são chamadas de meninges, tá? E essas meninges servem para quê, Pró? Elas servem para proteger o nosso sistema nervoso. E aí, alguém já ouviu falar da meningite? O que que é a meningite? É uma infecção, é uma inflamação, tá? Nas nossas meninges, nas nossas membranas de proteção do nosso sistema nervoso central. Tranquilo até aqui? E aí, testando um pouquinho o que a gente aprendeu. Que estrutura é essa? Que órgão é esse? E aí? E ele faz parte do sistema nervoso central ou periférico? Vamos ver? É o cérebro. Essa é uma imagem real, tá? E o cérebro, ele faz parte de que sistema nervoso? Sistema nervoso central. Aí, essa Pró? Quando a gente vê aqui, ó, nervos, nervo espinhal, o que que acontece aqui? Que estrutura é essa? Nervo espinhal. E o nervo espinhal, ele tem, ele faz parte de que? É sistema nervoso central ou periférico? Periférico. Resumindo a nossa aula, nós vimos que o sistema nervoso central, ele é formado pelo cérebro e encéfalo, né? Que tem mais algumas porções além do cérebro e a medula espinhal. E a gente tem o sistema nervoso periférico, que é formado por fibras nervosas, aferentes e eferentes. Ou seja, que vão receber informações do ambiente e eferentes que vão reagir, né? Que vão agir sobre esse ambiente internamente no nosso corpo. Agora é a sua vez de estudar um pouquinho mais, de pesquisar, de tirar dúvidas, fazer atividades. E, no mais, eu só agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Até mais. Tchauzinho. Tchauzinho.